E aí pessoal, estou aqui de volta para mais um vídeo da nossa série Product Design. Nesse vídeo a gente vai continuar o nosso projeto da base de lançamento feito em NX. Nos últimos vídeos a gente terminou de fazer o nosso foguete e agora vamos partir para os componentes desse foguete, desse conjunto da base de lançamento. Para isso, a gente vai seguir o nosso caderno de tarefas da base de lançamento que está disponível para download na descrição de todos os vídeos da série. Então, continuando o nosso projeto, vamos para a página 7, onde podemos ver que temos dois componentes. O componente número 11 e o componente número 2, onde o 11 é uma porca. E no componente número 2 serão as sapatas, que na quantidade 4, a gente vai usar no conjunto. Vamos começar pelo mais simples. As nossas sapatas. Eu vou criar dois arquivos separados para, na hora que for montar o conjunto, não termos nenhum problema de montagem. Então, vou criar primeiro esse arquivo da nossa sapata. Para isso, vou criar um arquivo novo. A pasta, vou especificar o lugar onde eu vou salvar o meu arquivo. E o nome eu vou apresentar como sapata. Vou dar um ok. Pronto. Temos aqui um arquivo em branco. Vou dar um save para gerar o arquivo. Como eu criei um arquivo em branco, ele vem em gateway. Vamos mudar o ambiente de aplicação para modeling. Ok. Mesmo conceito da peça anterior que a gente já modelou. Vamos desenhar meio perfil da nossa sapata. E aplicar o comando de revolve. Bom, vamos começar a nossa peça. Utilizando o sketch. Nesse plano mesmo. Vou dar um ok. Utilizarei esse perfil aqui. Portanto, para ficar bem didático, vamos desenhá-lo na parte inferior do nosso eixo. Portanto, será nessa região. Vou clicar aqui nessa região. E já vou dar alguns inputs de medida. Que eu sei que aqui vai ter aproximadamente 5 milímetros. Então, eu posso vir e colocar aqui aproximadamente 5 milímetros. Aqui terá aproximadamente 9. Vai ter 9. Então, eu já posso vir aqui e colocar uma cota de 9. Aqui. Uma medida aqui aproximada. Uma outra medida aqui aproximada. Um ângulo aqui. Um chanfro. Vou clicar aqui. Vou trazer até aqui. E fecharei o meu perfil. Ok. Aqui. Será um diâmetro de 6,5. Portanto, a minha medida que eu tenho do meu eixo. Será 6,5 dividido por 2. Ok. E o nosso diâmetro total de 16. Vou pegar do meu eixo esse valor. Então, temos aqui uma medida de 8 milímetros. O comprimento total do que teremos da peça será de 10 milímetros. Onde aqui eu tenho uma cota de 1 milímetro. com um ângulo de 45 graus. Daqui a esse ponto. 45 graus. Aqui será uma medida de 1,5 a 45. Então, eu colocarei a medida daqui a aqui. O software está me avisando que eu possuo um over-constrained. Por quê? Porque eu tenho esse constraint de alinhamento vertical. Eu virei aqui e removerei esse alinhamento vertical. Vou aproveitar e vou remover esse horizontal aqui que ele criou automático também. Pois ele pegou o midpoint desse segmento e alinhou aqui. Aqui será de 0,5 a medida. E um ângulo daqui a aqui de 45 graus. Ok. Como aqui temos um diâmetro de 11 milímetros, vamos pegar... A cota do nosso vetor a esse ponto. O valor de 5,5. E agora só falta essa distância de 5 milímetros total daqui a aqui, 5 milímetros. 5 milímetros total daqui a aqui, 5 milímetros total daqui a aqui, 5 milímetros total daqui a aqui. Para deixar alinhado com o nosso plano aqui, o nosso vetor Y, eu vou selecionar essa linha junto ao vetor e colocarei colinear. Ok. Temos aqui o nosso sketch. O set está completamente restringido. Finish. Ok. Temos aqui o perfil. Vou clicar com o botão direito. Revolve. Podemos aqui definir o nosso vetor, que será o vetor X. E um ponto. Ele solicita um ponto para fazer o centro de giro. Portanto, eu virei aqui e especificarei nesse... Virei aqui no point dialog e colocarei o comando inferred point no absoluto os valores tudo 0, 0, 0. Por quê? Porque o nosso vetor X está no 0 absoluto. E precisa ser um ponto nesse vetor. Então, eu vou dar um OK. E aqui já temos o valor de 0 e 360 graus. E já temos agora a nossa sapata. Ocultarei o meu sketch. O botão direito hide. E temos aqui... Nossa sapata simples. Salvo. Salvei o arquivo. Agora, vamos fazer as nossas porcas. Para porca, eu vou fazer um método diferente utilizando as operações boleanas. Ok? O que eu poderia fazer aqui é desenhar... Há várias maneiras, né? De desenhar essa porca. Fazer primeiramente a porca. E depois esse corpo. Porém, eu já vou desenhar o corpo completo. E depois eu vou desenhar o corpo da porca. E o que der de interferência, de intersecção entre os dois corpos vai ficar. Para isso, eu vou mostrar para vocês como fazer essas operações boleanas. Tá? Então, eu vou criar um arquivo novo. New. Arquivo em branco. Na minha pasta. Projetos. Que eu criei aqui. Base de lançamento. Vou chamar de porca. Ok. Application modeling. Vou criar um sketch. Pode ser nesse plano mesmo. E agora, a gente vai desenhar esse metade do perfil para aplicar o nosso revolve. O mesmo procedimento da peça anterior. Então, eu vou entrar aqui no meu profile. Vou... Voltar aqui. Fazer as medidas aproximadas. Então, eu tenho mais ou menos 12 milímetros. O meu diâmetro interno vai ser um furo para uma rosca M6. Para isso, eu já vim aqui numa... Peguei uma tabela na internet. Para rosca M6, a gente vai usar um furo diâmetro de 5. Portanto, a distância do meu vetor x, que é esse yc, o valor de yc, eu vou trabalhar ele com aproximadamente aqui 2,5. Aqui. E... Voltar no nosso caderno com 12 milímetros. Que é o tamanho total do nosso corpo. 12 milímetros. Como temos aqui... Já com 5. E o diâmetro é de 10. Então, temos 2,5 com mais 2,5. Dá 5. Aqui temos 4 milímetros. Agora, esse corpo total aqui, a gente não tem essa altura total. Porém, a gente tem a medida menor aqui do nosso sextavado. Então, eu vou seguir aproximadamente essa medida. Eu vou criar aqui, aproximadamente, porque depois a gente vai colocar essas medidas. Aqui temos um chanfro de 1 milímetro por 30 graus. Então, terá mais ou menos um chanfro assim. Aqui também. Vou colocar aqui assim. E... Esse aqui, eu vou trazer para cá. Ok. Fechei o meu perfil. Primeiramente, eu vou alinhar esse... Colocar essa linha na vertical. A medida que temos desse início do nosso chanfro é exatamente de meia polegada. Portanto, eu vou pegar essa medida aqui do meu centro até esse ponto. Eu vou dar um input de 25,4, que é uma polegada, dividido por 4, que é metade da metade. Ok. É 25,4, não 1,4. Ok. Então, temos aqui essa medida de 6,3. Aqui, temos um ângulo de 30 graus. Então, vou pegar já e determinar esse ângulo de 30 graus. Aqui também será esse ângulo aqui. Aqui será 5 milímetros do nosso centro. Então, vou pegar desse vetor aqui. 5 milímetros. Daqui a aqui. 2,5. Ok. Nossa medida de 12, 12 milímetros de comprimento, e essa medida aqui de 2,9 vai ser 4. Ok. O que falta determinar aqui também é essa medida aqui para esse ponto, que será alinhado com esse aqui. Então eu não preciso atribuir uma medida, eu posso colocar neste ponto e este ponto, fazer um alinhamento horizontal. Certo? Depois será alinhado. E o que falta determinar aqui são essa medida aqui de essa altura total, que eu vou jogar um pouco mais de 1 milímetro. Vou colocar, vamos colocar 2 milímetros. E, essa linha, vou colocar coincidente com o meu vetor Y. Para eliminar essa auto-dimension, vai ser colinear. Ok. Nosso sketch está full constrained. Temos aqui todas as cotas. Finish sketch. Mesmo procedimento. Vamos aplicar um revolve. Pode ser botão direito em cima do nosso perfil revolve. Ou, dentro do menu aqui, do extrude, temos o comando revolve também. Selecionaremos o nosso perfil. O meu vetor será o vetor X no meu ponto 00 absoluto. Então, para isso, eu venho em Farad, absoluto, 0, 0, 0. Ok. Pronto. Temos aqui, nosso perfil cilíndrico. Onde, agora, a gente vai fazer essa geometria sexta fada. Vamos criar um segundo sketch. Salvar primeiro. Vamos criar um segundo sketch. Utilizando essa face. Ok. Agora, entraremos aqui num comando. Nesse ícone aqui, onde habilita mais comandos aqui do nosso sketch. Temos o comando de polígono. Tá ok? Primeira coisa que ele pede para a gente é especificar o ponto de centro. Vou colocar aqui a minha origem do sketch. Será o 0, 0. E aqui temos o número de lados do nosso polígono. Podemos alterar esse número de lado. No caso, aqui já veio com 6. Vou colocar 6. A medida que a gente pode, que a gente está determinando aqui, conforme essa linha tracejada, que eu estou ajustando aqui, ela está inscrito num raio. É o nosso caso que a gente precisa fazer aqui. Hoje a gente tem esse raio aqui já com essa medida de meio. E o nosso sextavado está inscrito nele. Podemos alterar aqui a configuração de ser circunscrito, lá onde a nossa medida será no vértice. Porém, não é essa função que a gente quer agora. A gente quer o inscrito. A medida que a gente vai, o ponto a gente vai determinar nesse paralmouse em cima dessa intersecção entre o nosso sketch e o nosso diâmetro de meio. Selecionarei aqui um ponto que pode ser o nosso, esse start point aqui do sketch anterior. E temos aqui o nosso sextavado desenhado. Ok, dou um close. Saio do meu sketch. E agora a gente vai executar o comando de extrude. O comando de extrude está aqui no menu de Revolve. Extrude. Vou selecionar o nosso perfil do sketch. A operação geralmente vem como none. Que ele vai criar um corpo. Vou dar até um reset aqui. Ele já vem como inferred. Comando sem zerado, resetado. Vou clicar aqui no meu perfil. Ele veio como inferred. E a operação booleana dele está imaginando aqui que ele vai fazer uma união. Porém, eu vou inverter o nosso vetor. Vou clicar duas vezes aqui. Invertendo o vetor. Automaticamente, a operação booleana mudou para subtract. Por quê? Tudo que ele entende como interferência, ele vai tentar remover do corpo já existente. Só que a gente não vai querer também o subtract. A gente vai querer a opção intersect. Por quê? Eu só quero o que fica de interferência do nosso sextavado com o nosso perfil que a gente fez o Revolve anterior. E a nossa medida será zero, que é o nosso perfil que a gente criou aqui, até todo o corpo. Por quê? Porque eu não vou precisar especificar uma medida. Se eu clicar aqui, ele vai sempre seguir o perfil da peça com que ele está sendo, nesse caso, interseccionado. Então, sempre estará andando em conjunto com essa peça. Para isso, agora eu vou dar um OK. E, assim, temos o nosso perfil de porca. OK? Bom, o que está faltando agora é só fazer a nossa rosca M6. Para isso, eu entrarei aqui nesse comando More. Dentro do palete de Feature, More. Aqui temos o comando Thread, que é de rosca. Entrarei aqui. Aqui, podemos fazer a rosca detalhada, que é simbólica. A princípio, vamos deixar como simbólica. Vou selecionar o nosso, como vai ser uma rosca interiça, uma porca. Eu vou colocar como Full Thread, que vai passar pelo todo o corpo que a gente precisa. E vou selecionar a face aonde eu quero aplicar a minha rosca, que será essa face interna. Ok? Então, automaticamente, como o diâmetro está aproximado do que o software entende para fazer a rosca M6, o software aqui está pedindo 4.891. Como a gente viu na tabela, para ser feita a rosca tem que ser um diâmetro de 5. Então, ele automaticamente aqui entendeu que ele vai fazer uma rosca M6 por um passo de 1. Ok. Coincidiu com a nossa tabela, que a gente precisa, com o nosso valor da rosca. Conferiu. Só vou dar um ok. Essa mensagem, normalmente, ele dá quando tem alguma variação da face que você selecionou com o diâmetro do... Com o diâmetro da rosca, só basta dar um ok. E temos aqui a rosca de forma simbólica. Vou ocultar meus dois esquetes, botão direito, selecionei os dois, dá um hide. E assim temos a nossa porca. Completa. Vou colocar como trimétrico e vou salvar o arquivo. Um dos comentários que eu recebi, uma dúvida, foi em relação a como deixar a nossa visualização aparecendo as linhas do nosso modelo. Eu vou mostrar aqui, que temos a opção aqui, nessa nossa toolbar selection, né, que tem as opções de seleção. Temos o comando aqui, shade with edges, que é o modo de visualização que eu estou no momento. Se eu quiser remover essas edges que estão em preta, basta eu clicar aqui nesse menu, shade. Pronto. Temos aqui uma visualização mais limpa, sem as nossas edges. Eu vou vir aqui, vou voltar para o meu shade with edges, que fica mais visível e também mais didático para enxergar. Bom, é isso aí galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficar só por esse vídeo. Temos aqui as nossas, os dois componentes do nosso caderno da página 7, né, tarefa número 5. Temos pronto. E a gente se vê na próxima, até mais, valeu. Falou.